O Novinha 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 Insiste e fica na minha mente, como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver, tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Fazer o que se eu sou dependente mesmo, hein? Música nova dos barães Respeita a firma, menino! Tanto lugar pra você ir, mas eu sei se isso fica na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver, tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Vem salvar a minha vida Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Friamente calculado Na minha mente, hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara, falei na cartonada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa e o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor a noite toda Me chamar pra beber Me chamar pra fazer amor eu vou, viu? Pra beber não Pra fazer bebê eu vou Tava tudo decorado Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tinha Mas quando eu tava cara a cara, falei na cartonada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa e o meu juízo Deu nisso Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou A gente terminou Fazendo gostoso a noite toda Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar A gente terminou A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo gostoso a noite toda Jalo penezinho Sia la peneazzi Eiомина Ei Oh 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 Varões da pidadinha, carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez O carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim, não sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Vamos segurar as emoções Deixa o povo chupendo, interrogações Só não divulga, deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim, não sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Vamos segurar as emoções Deixa o povo chupendo, interrogações Só não divulga, deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa o nosso tag em off Só não divulga, deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha ali Bote Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha ali Bote Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Isso aí Eu não tô feliz com você também A gente tá enganando quem A gente tá enganando quem Vai precisar de mim Tô a quem doer Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha ali Bote Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Ah, 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 ah É, deu ruim, acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim, mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam e não me falaram Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não parecia quando eu percebi tava chamando ela de vida Não parecia, não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não parecia quando eu percebi tava chamando ela de vida É, deu ruim, acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim, mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam e não me falaram Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não parecia, não parecia quando eu percebi tava chamando ela de vida Não parecia, não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não parecia quando eu percebi tava chamando ela de vida Não parecia, não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados Um final de semana eu tô correndo gato Eu sou vaqueiro, motoco, motério por nada na cidade Correndo gato, eu fico sempre primeiro Meu esporte é vaqueigado, eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho de fazendeiro e amante do gato Eu sou do interior, eu tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho de fazendeiro e amante do gato Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros portados Final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro, não troco meitário Tornado na cidade, correndo gado Eu fico sempre em primeiro, meu esporte é vaquejado Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, tenho três amores cavado, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, tenho três amores cavado, mulher e gado Meu pedaço de pecado, de porco ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é coisa da vida, é pedaço da vida, é de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer sua vida feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, de porco ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é coisa da vida, é pedaço da vida, é de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer sua vida feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu O teu beijo me enlouqueceu 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 Abandonado dentro de um apartamento O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É barulho, tá pesadinha Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Não sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Que que é isso, menino? Isso é barões Falando de amor Repertório novo do barão Alô, gordinho Olha pra cima Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Isso é barões Apisadinha no repertório mais atualizado do Brasil Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É culpa da morena É culpa da morena É culpa da morena Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a morena Talvez a história da morena Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Chama na conexão Fala, meu doutor aqui Levanta cedo pra la puta Que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina No sermão que mãe me deu Eu tenho a senha Meu cavalo já tá pronto Em cima da serra ou mostra Eu mereço esse troféu Eu vou, eu vou Parar a vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Tem gostado de comer água Tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animada Tem gostado de comer água Tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curradas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita e a flaqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina e a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Vou dar conta desse troféu Eu vou, eu vou Parar a vaquejada Parar a vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por lá O pessoal e a galera animada Quem gostado de comer água Tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animada Quem gostado de comer água Tá em brasa me esperar Levanta cedo pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina Não ser mal que mais me deu Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto Em cima da cena Mostra eu mereço esse troféu Eu vou, eu vou Parar a vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Quem gostado de comer água Tá em brasa a me esperar O pessoal e a galera animada Quem gostado de comer água Tá em casa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha cena é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos roqueiros desse mundo A minha cena é a força da natureza Tenha sem a certeza Vou dar conta desse dor Eu vou, eu vou Parar a vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Quem gostado de comer água Tá em brasa me esperar O pé suave e a galera animada Quem gostado de comer água Tá em brasa me esperar Pelo menos troca essa foto de perfil Desse seu corpo bronzeado Aí, bebê Aí, sabe me fazer bebê Aí, sabe me fazer vagabundo sofrer Aí, sabe, lute bonito Que não só apaixone mulher desse tipo Aí, sabe me fazer bebê Aí, sabe me fazer vagabundo sofrer Aí, sabe, lute bonito Que nós só apaixone muito a dente Só de pensar que esse fiozinho Outra arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz Se eu tá fritando minha mente Você fica aí Beijando os carinhas Nada a ver Eu pensando em você Fico de lado Quando você posta foto no balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe, lude bonito Que nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe, lude bonito Que nós só apaixone mulher desse tipo Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo Seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Não quero amor de duas horas Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Hoje o cabaré fechou Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Eu pago o que você quiser Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu pago o que você quiser Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas vou sem se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, pô, tirando a roupa E cê vai querer, meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, pô, tirando a roupa E cê vai querer, meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Ele não explorações É barulho, sua pesadinha Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas vou sem se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, pô, tirando a roupa E cê vai querer, meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, pô, tirando a roupa Cê vai querer, meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Chama, 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 chama Lupinzeiro Esse eu te amo, tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar, eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço, adeus Bye, bye, não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço, adeus Bye, bye, não te quero mais Isso é parões, pra tocar seu coração Esse eu te amo, tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar, eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço, adeus Bye, bye, não te quero mais Se eu me acostumar em outro abraço, adeus Se eu me acostumar em outro abraço, adeus Bye, bye, não te quero mais Cadê o amor que você me trocou e falou que era mesmo? Se eu me acostumar em outro abraço, adeus Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou e já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama E aquecer o meu cobertor Você acha que eu vou dizer não? Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama de novo Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Me vi eu no turma de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a praia, toma caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso do momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que todos, que loucos, larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mexe o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mexe o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que todos, que loucos, larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mexe o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mexe o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Mexe o bloco nele Olha o piseiro dos morões da pisadinha aí papá Aumenta o som do paredão e vem, e vem Não sei se eu falo não Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real investe o papel Tem muito vagabundo aí, desfaçado de fiel Seu presente de Deus, depois que te deixa em casa Vai, vai, vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus, depois que te deixa em casa Vai, vai pra balada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Mas o amor da vida não tem um real de vergonha na cara Mas o amor da vida é um real de vergonha na cara Seu presente de Deus, depois que te deixa em casa Vai, vai pra balada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara É pra tocar no parelhão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Cê não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Cê não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra tocar no parelhão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Cê não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Cê não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor L2 promoções Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Será bem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye-bye Eu já teria dado tchau E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye-bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Será bem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye-bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye-bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Real e dois, promoções E se não fosse aquele love Jesus E se não fosse aquele love Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Filipe Maró! Rodrigo Maró! Márcio Vitor Barão! Pise! Não precisa de legenda pra um filme que ninguém vai ver O nosso lance é só nosso Deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia se o choque ainda é eu e você O que a boca não fala O olho do povo também não vê O nosso amor é louco Conexão de corpo Sentimento sem pressa Bambolê no dedo é passado Mas cês não tão preparados Nessa conversa Eu queria pegar uma foto nossa e postar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e tornar uma rei só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e tornar uma rei só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Não precisa de legenda pra um filme que ninguém vai ver O nosso lance é só nosso Deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia se o choque ainda é eu e você O que a boca não fala O olho do povo também não vê O nosso amor é louco Conexão de corpo Sentimento sem pressa Bambolê no dedo é passado Mas cê não tão preparado pra essa conversa Eu queria pegar uma foto nossa e botar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e tornar uma rei só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e tornar uma rei só Mas no sigilinho é melhor 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 Isso! Estourou! Isso é piscirique, barões Mostrando pra você como é que faz no sigilinho Vai mostrar pisadinha E o piscirinho Para baixo Piscirique, barões, barões e piscirica Chama no piscirinho Chama no piscirinho E a mão, e a mão, e a mão, e a mão.